Eu queria falar que eu vi tudo de novo, eu sei que no outro episódio não deu pra vocês sabem né, fazer um negócio né, outro vídeo, então eu vou fazer mais um vídeo, por causa que não deu direito pra eu mostrar tudo do mundo pra vocês, mas deixa eu falar, o mais legal que eu fiz aqui agora, é assim ó, o meu mundo está meio diferente, sabe, então, ontem, ontem, não disse ontem, eu estava tentando fazer um ritual, mas como que não deu, um ritual, é assim ó, hoje eu vou fazer, deixa eu ver, Eu vou lá fazer um negócio no mapa outro, é assim ó, eu já fiz aqui ó, o Big Big, com o nome aqui, Então, eu já fiz várias coisas, e, então, eu queria falar aqui, que meus amigos aqui, teve um casal moderno de zumbi, de zumbi, assim né, teve um casal moderno aqui, que fez mais ser isso, Então, quanto esses cílios, e ó, esse filho aí ó, eu tenho nada de ver um, o Big Big é esse ó, O comendo até dois, são os cachorros que salvaram diameter, para ajudar mi, Corinne Burton, é, que acho que eu tenho aqui ó, acho que é fita ainação cinza do lino, porque, é, é super mais legal, Mas, eu não sei o que vocês viram, vocês viram o mapa do outro mapa, mas olha, agora quando o Crest mudou, agora isso aqui.